Coimbra 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 das canções Coimbra que nos põe Os nossos corações A luz Coimbra dos doutores Pra nós Os seus cantores A fonte Dos amores És tu Coimbra é uma lição De sonho e tradição O lente É uma canção E a rua A faculdade O livro É uma mulher Só passa Quem souber E aprende-se A dizer Saudade Uma lição Uma lição De sonho e tradição O lente É uma canção E a lua A faculdade O livro É uma mulher Só passa Quem souber E aprende-se A dizer Saudade A 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